Outra coisa, a nossa roupa é diferente da roupa de vocês. Vocês não percebem, mas a roupa do gordinho é diferente da roupa de vocês? Porque o gordinho coloca a roupa aqui, coloquei uma jaqueta, uma camiseta. Vocês não percebem nada, mas a gente sabe que quando a gente vai andando, a roupa começa a enfiar nas dobrinhas do corpo do gordo. Que quando você menos espera, o gordinho tá embalado a vácuo, sabe? Você pode reparar que todo gordo, todo gordo, de 5 em 5 minutos, faz assim. Todos! É impressionante! E tem alguns que fizeram agora. Ai, lembrei! Ai, cara... Não, eu decidi que eu não uso mais tênis. Eu não uso mais tênis. Eu tô usando, mas eu quero parar, sabe, cara? Porque é muito difícil. Amarrar o cadarço é uma coisa fisicamente impossível pra gente. O gordo vai tentar, é um princípio de infarto que a gente tem, sabe? Porque a gente vai tentar aqui e a mão não chega, olha aqui, eu não chego. Eu tô tentando, o dedo não vai, tô esticando o dedinho, balançando o dedo, o dedo não alcança o cadarço aqui. A minha junta começa a doer com a costela aqui, eu vou tentando, não chega. Ai, a vista começa a escurecer, já aqui sai. Ai, no fundo da minha alma, eu ouço o Silvio Santos falando, não consegue, né, Moisés? Não consegue. E eu vou tentando, porque não dá, a gente que é gordinho pra amarrar o cadarço, a gente precisa encostar a bunda em algum lugar pra poder virar no limite aqui, no limite do cadarço. E a gente faz o cadarço mais escroto do mundo, assim. Você pode parar que todo cadarço de gordo comecei num ringluze de lado, assim, sabe? É muito escroto, cara. Ai, queria, eu queria emagrecer, eu queria, sabe, eu tentei fazer dieta. Tentei fazer dieta.